Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de literatura, cinema e teatro. A escritora Marisa Baur, ela fala do lançamento do livro Infanto Juvenil, Era Uma Vez Um Padre e Um Rei. Conheça ainda a programação do Festival Internacional de Cinema do Rio Grande do Sul e do Brasil e começamos com o projeto Jogo de Cena, que comemora os 30 anos de reabertura do Teatro São Pedro. Neste mês de junho, o Teatro São Pedro faz uma programação especial com espetáculos locais e a montagem que abre essa programação é da companhia Caixa do Elefante, a Tecelã. Tudo bem? Eu converso agora com a atriz Carolina Garcia. Tudo bem, Carolina? Tudo, Niltinho. Tudo bem? Espetáculo já tem uma história, né? São quantos anos de montagem? Desde 2010 e nós estreamos no Teatro São Pedro mesmo. Foi linda a estreia. Agora, bom, a gente viajou Rio de Janeiro, Edimburgo, Uruguai. Esse ano a gente está indo para o Festival de Avignon, na França. Ganhou o Prêmio de Melhor Espetáculo. Felizmente, ele está tendo uma trajetória muito feliz, o espetáculo. A gente recebeu um dos grandes festivais do Rio de Janeiro, Fita. A gente recebeu o Prêmio de Melhor Espetáculo, Melhor Trilha Sonora, que é do Nico Nikolaevski. E, nossa, está sendo super gostoso. E é um espetáculo em que você aparece sozinha em cena, mas com vários duplos, né? Me conta um pouquinho sobre essa montagem. Claro, não. Estou bem acompanhada, na verdade. Sempre aparece uma atriz só, mas como é teatro de animação, tem um mundo que se movimenta ao redor, que é feito por outras atrizes que estão em cena. É muito legal. Aí tem umas imagens do espetáculo. A gente trabalha com teatro de animação, ilusionismo, com dança, vídeos. Tem uma mescla de linguagens para contar a história dessa tecelã. Quem é essa tecelã? É uma mulher comum, que cria seus sonhos, cria suas expectativas da vida e vai materializando. E, assim como ela tem o poder de materializar as coisas, ela pode também desfazer tudo. É o poder do ser humano, né? A gente vê ali que você está trabalhando com um objeto, né? Mas também aparecem bonecos em cena, os duplos da sua personagem, né? As criaturas feitas por essa mulher. É um espetáculo sem texto, onde a trilha do Nico Nikolaevski sublinha todas as ações e complementa essa dramaturgia visual. Eu acho que nesse ano vai ser a única oportunidade de ver o espetáculo na cidade. E dentro desse projeto Jogo em Cena, que está tendo o Teatro São Pedro, os ingressos estão com preços populares, muito baratinhos. Já estão quase esgotando os ingressos, assim. Vale a pena ir atrás. É R$ 30,00 plateia, o preço inteiro. E R$ 10,00 camarotes e todos os descontos. Então, acho que vale a pena mesmo conferir. São só dois dias de Atecelã. Pois é, vocês da Caixa do Elefante estão, inclusive, montando um novo espetáculo, né? Que também já começa a dar seus passos. Exatamente, o ensaio sobre o tempo, que a gente estreou no início do ano. E agora a gente está com ele um pouquinho em stand-by, graças a essa temporada que a gente vai fazer no mês de julho. A gente está indo para Avignon, né? Então, são 20 apresentações no festival. E tudo que a gente está fazendo agora é se preparar para esse momento de Avignon. E também para cobrir o projeto de manutenção que a gente tem da Petrobras. Onde, inclusive, no Teatro São Pedro, agora de hoje até o dia 30, a gente está com uma exposição dos bonecos do acervo da companhia, que é a Companhia Caixa do Elefante, tem 23 anos de história. E nesses 23 anos nós fizemos muitos espetáculos. E a gente tem aí cento e poucos, quase duzentos bonecos que a gente está restaurando. De quais espetáculos, assim, alguns que você lembra? Cavaleiro da Mão de Fogo, os que estão em repertório ainda Encantadores de Histórias, vai estar lá, Arca de Noel, que foi um espetáculo que a gente fez para o Natal Luz, que tem animatrônicos. E como a companhia tem a característica de trabalhar com diferentes técnicas de animação, quem for conferir a exposição vai ver uns múltiplos de bonecos mesmo. É marionete de fio, é teatro de luvas também, que a gente faz para a televisão, uma série para o Canal Futura. Então, animatrônicos, os bonecos de contação de história. A exposição está ficando linda hoje, abre até dia 30, gratuito, sala de exposição do Teatro São Pedro. A Caixa do Elefante que tem ainda o Mário de Valente, o Paulo Ballardin, e outros nomes, né, compondo hoje a companhia com vocês. Claro, está a Viviana Chams também, o Juan Zapata que está trabalhando conosco, ele está fazendo um documentário acompanhando esses três anos de manutenção da Petrobras que se chama Na Trilha do Elefante. A gente já esteve aqui falando sobre isso, né? Então, assim, todo dia 25 de cada mês a gente lança um novo episódio da websérie. O próximo mês vai ser sobre a Tecelana, não, é esse mês agora, dia 25, sobre a Tecelana Uruguai. Não percam aí. Que legal. Bom, e lembrando então que esse projeto do Teatro São Pedro, Jogo de Cena, tem diversas atrasões no mês de junho, lá as quatro esquinas, pequenas violências silenciosas e cotidianas, Casa de Especiarias, Natalice Cavalo, outro espetáculo, Nina, um monstro e o coração perdido, Camerata Pampiana e essa exposição do acervo da Caixa do Elefante, 23 anos. Carolina, brigadão pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Sempre vou estar aqui. Até a próxima e sucesso lá na França, né, no festival, né? Obrigada. Bem, e o Museu de Arte Contemporânea aqui do Estado, ele mostra a representação da paisagem da artista Tereza Puester. Uma exposição, ela tem que ser reflexiva, ela tem que te aportar, para mim também, uma novidade. E eu comecei a ver umas paisagens lá de Bagé, que eu fiz quando eu era, sabe, que eu nem imaginava que depois ia... Então, aquelas coisas que depois acontecem, 30 anos depois, que vai rebater. Então, é, para mim, é muito interessante rever isso aqui tudo junto, assim. Do final dos anos 70 até a produção recente, a retrospectiva Território da Folha de Tereza Puester apresenta um recorte centrado na paisagem. Eu fiz uma doação muito significativa para o MAC. E foram vários quadros, e casualmente esses quadros tinham uma relação com a paisagem. Quando eu digo uma relação, por exemplo, esse quadro que está aqui, talvez as pessoas não vejam paisagem e vejam um trabalho absolutamente abstrato. Mas essa abstração, ela vem de uma relação com a paisagem. Inclusive, no meu trabalho de tese, de doutorado, de mestrado, ele mostra essa relação da abstração com a paisagem na história da arte e no meu trabalho pessoal. Então, essa paisagem, ela é mais consciente de uns tempos para cá e esse recorte do Eduardo não foi por acaso, foi porque já existia. Então, tem trabalhos de 81, quer dizer, bem do início, eu iniciei mesmo em 78, a expor. E tem trabalhos que foram feitos há um mês atrás, quer dizer, um pouco antes do início da exposição. Tem trabalhos de períodos completamente diferentes, onde a presença da paisagem existe nesses últimos, de 10, 20 anos para cá, de uma maneira mais recorrente, mais consciente, vamos dizer assim. São mais de 50 trabalhos de dimensões diversas, entre pinturas, vídeos e gravuras, há esboços e anotações gráficas. Boa parte das peças é inédita. Desses trabalhos, mesmo os mais antigos, tem muitos que nunca foram mostrados em público. Tem muitos trabalhos que pertencem a colecionadores, que foram, inclusive, a minha família, a pessoas, a museus, a galerias. Tem muitos novos que nunca foram mostrados e muitos antigos que nunca foram mostrados. E muitos que foram mostrados na França, em outros lugares, mas não aqui em Porto Alegre. E outros que já foram mostrados em Porto Alegre. Então, é bem variado. Inclusive, tem vídeos que foram feitos especialmente para essa exposição, tem trabalhos novos que foram feitos especialmente para essa exposição, mas a maioria são trabalhos mais antigos, de diferentes épocas misturadas. Sim.